Quando a gente encontra alguém bem diferente E esse alguém é muito especial pra gente Fim de uma paixão, sinto até demais Bate o coração, de repente você olha para mim Pega minha amor e eu te digo sim Sinto que meus pés e meus olhos estão no chão Amor de nós, amor, não tem mais vida Você é minha loucura Olha pra mim, canta pra mim Dança pra mim, vem pra mim Contura, olha pra mim Canta pra mim, dança pra mim Vem pra mim, contura Estou feliz com a vida e com você Estou feliz com a vida Seu amor me traz felicidade Estou somente doida pra nascer Cuida bem de mim Estou na flor da idade Quando a gente encontra alguém bem diferente E esse alguém é muito especial pra gente Fim de uma paixão, esquenta até demais Bate o coração, de repente você olha para mim Pega minha amor e eu te digo sim Sinto que meus pés e meus pés não estão no chão Amor de nós, amor, não tem mais cura Você é minha loucura Olha pra mim, canta pra mim Canta pra mim, vem pra mim Contura, olha pra mim Canta pra mim, canta pra mim Vem pra mim, contura Estou feliz com a vida e com você Estou feliz com a vida Seu amor me traz Felicidade Com semente doida pra você Cuida bem de mim Estou na flor da idade Olha pra mim Canta pra mim Vem a me procurar Olha pra mim Canta pra mim Canta pra mim Vem a me procurar Olha pra mim Canta pra mim Olha pra mim Vem a me procurar 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 Obrigado.